Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um Freud explica. Você conhece alguém que seja explosivo ou tem o pavio bem curto? Vamos falar disso hoje, transtorno explosivo intermitente. E vamos falar com a Vânia Calazans, que é especialista no assunto. Vânia, obrigada, bom dia. Eu que te agradeço a oportunidade, Tati. Vânia, para a gente começar, para o público entender qual a diferença de eu ter uma explosão de raiva, qual que é o limite para a gente poder identificar se a pessoa realmente tem uma explosão num momento em que ela está com raiva ou se ela tem o transtorno explosivo? Então, o transtorno explosivo, ele se caracteriza por diversas falhas em resistir ao impulso agressivo. Então, ter um dia difícil, você ter um momento de raiva, você explodir, eventualmente você viver uma situação, por exemplo, no trânsito, brigar, xingar alguém, isso é uma coisa. O transtorno explosivo, ele é recorrente. Essas pessoas repetem esse comportamento várias vezes ao longo da vida. Ok, ok. Então, não são episódios, quer dizer, que eu tenho um hoje e daqui a alguns anos eu possa ter outro, porque todos temos um dia de fúria aí. Exatamente. Então, muitas vezes as pessoas dizem assim, ah, fulano é pavio curto, mas é aquela pessoa que, eventualmente, ela tem uma atitude mais agressiva, é uma pessoa talvez mais mal-humorada, enfim. Então, isso está dentro de um enquadre razoável. Ok. Esse momento que ela explode, quer dizer, pode ter consequências mais sérias? Esse explodir pode gerar uma agressividade em relação ao outro? Quer dizer, um descontrole realmente... Intenso. Então, o que caracteriza o transtorno também é que essas reações explosivas, elas são sempre muito desproporcionais ao evento estressor. Então, aquela situação que desencadeia a explosão de raiva, para quem está de fora, aquilo é até insignificante. Mas, para aquela pessoa, aquilo é a gota d'água. Tá. Então, são vários momentos de gota d'água, né? Quer dizer, a pessoa tem... É, são pessoas que elas vão acumulando emoções desagradáveis, ruins. Tá. Elas têm dificuldade de expressar isso quando as coisas acontecem. Então, elas vão guardando, guardando. E, de repente, uma situação que não tem absolutamente nada a ver com o que está acontecendo no momento. Aconteceu alguma coisa, uma falha na transmissão ainda da internet, alguma coisa assim. Sim, aquilo é o suficiente para a pessoa ter uma reação extremamente explosiva, agredir alguém, jogar as coisas, quebrar. Ela pode se agredir também no momento desse ou geralmente não? Não, normalmente ela extravasa isso. Tá. Ela põe para fora. Quebra coisas, é... É, quando eu falo assim, que ela não se agride, não é um processo, por exemplo, assim, de automutilação, né? Mas, muitas vezes, a gente ouve relatos, assim, do tipo, socou a parede, né? Para não arrebentar o outro, eu enfio a mão na parede, eu quebro a porta e aí as pessoas se machucam. Pacientes que, assim, que estouram um copo na mão, na mesa, então se machucam, se cortam. Mas aquilo não é intencional. Ok. É uma tentativa de reprimir um pouco da agressividade em relação ao outro. Ok. E a sensação de alívio, né? Que eles sentem depois, como é que é? Quer dizer... Imediatamente após a explosão de raiva, essas pessoas relatam essa sensação de alívio. Tá. É, aquela sensação mesmo de, até de cansaço, né? De você relaxar mesmo. Mas, essa sensação, ela dura pouco tempo. Tá. Ela é momentânea. Ela não permanece. Em seguida, assim, minutos depois, ela começa a entrar em contato com o que ela fez, né? E aí vem. Culpa. Sempre. Culpa, vergonha, arrependimento, sempre vem. E aí deve ser muito desagradável para a pessoa, quer dizer... E até para explicar para o outro que presenciou, né? Ou para o familiar que realmente ele não teve o controle na hora, né? Na maioria das vezes, não tem explicação. Nem para ele, nem para o outro. Ele se sente frustrado, quer dizer, de não ter essa capacidade que a gente tem, por exemplo, de ficar irritado com o cara no trânsito, mas respirar e falar ok. Muito, mas isso leva muito tempo para a pessoa admitir o quanto isso a prejudica, né? Porque tem uma questão muito importante, assim, e é interessante falar disso, porque essas pessoas, elas acreditam que elas nasceram assim, que isso é um problema delas, que assim, ah, eu sou irritada, eu sou nervosa, eu sou impaciente, então não tem jeito. Ah, eu sou de família italiana, né? Ah, eu tenho origem espanhola, então, assim, isso é da minha... Isso tá em mim, né? Tá em mim, e não tem como mudar. Tá. Então, durante muito tempo, essa é a explicação. Então, essa sensação de frustração, ela vem com um acúmulo de perdas, né? Nas relações interpessoais, nas relações de trabalho, nas relações afetivas. Aí ela vai se dando conta de que esse comportamento, de fato, é prejudicial. E essa sensação de frustração, ela vem muito por conta dessa ideia de que não tem jeito, né? Eu vou morrer assim, então... E, Vânia, além dela ter essa sensação, né? Quer dizer, eu sou assim, nasci assim, existe um pouco de passar pro outro, quer dizer, poxa, mas ele me cortou, eu tava com o carro, então a culpa é dele, quer dizer... Também de não assumir, né? Não colocar responsabilidade no ato dele, né? Sempre. Esse é um relato recorrente. Então, quando as pessoas chegam a procurar ajuda, elas chegam num estado, assim, a coisa tá... Muito... Muito ruim. Mas a explicação inicial é essa, né? Se ela ficar quieta, se ela... Então, assim, poxa, se a minha mulher ficar quieta, ela percebe que eu tô ficando irritada. Se ela ficar quieta, não vai acontecer nada. Mas ela me provoca. Aham. O outro me fechou no trânsito, né? O meu chefe sabe como eu sou. Por que que vem me cobrar no momento que ele percebe que eu tô irritado? Então, a princípio, sempre a responsabilidade tá no outro. E foi nesses casos que a gente vê muito, né? De agressão à mulher, quer dizer... Física. Pode ter alguns casos, realmente, que cheguem a esse ponto, realmente, de uma agressividade física e não só verbal? Muitas vezes. Vai muito também, né? Do contexto que essa pessoa vive. Uhum. Então, você encontra pessoas que elas tentam alternativas diferentes, como quebrar um objeto ou esmurrar a parede pra não agredir o outro. Uhum. Tá. Mas em outras situações, não. Elas partem pra cima mesmo. O outro tá ali, vai ali mesmo e... É. Depois vem a culpa, né? Que é o que diferencia de outros transtornos, né? Isso. E uma coisa que é muito importante nisso, no diagnóstico, é que esses comportamentos não são premeditados. É impulso mesmo. Então, a pessoa não mede quem tá na frente. É um transtorno de impulso mesmo. Transtorno de impulso. Ok. Então, assim, ela não mede quem tá na frente dela. Eu já tive uma paciente que, assim, ela... E ela comentou isso. A sensação que eu tinha é que eu ia matar aquele rapaz. Então, naquele momento, pequenininha, baixinha, pequenininha, ela cresceu, virou, né? E foi pra cima e assim. Realmente, a força nessa hora, que a pessoa cria a raiva, dá uma força muito grande pra pessoa, né? Então, isso é um dado muito importante, porque é só impulso. Ela não considera absolutamente nada naquele momento. Se ela vai perder o emprego, nada. Na hora, ela não pensa nisso, né? Ela já faz, né? Como é que essas pessoas são vistas, geralmente, como mal educadas, como pessoas loucas, né? Existe todo... Como é que quem observa a cena, né? Enxerga essas pessoas? Quem observa, quem convive, né? Entende, assim, normalmente, assim, no convívio diário, são pessoas consideradas pessoas boas, pessoas de bom caráter, pessoas até gentis, educadas. Porque, como eu te disse, muitas vezes são pessoas que seguem muitas regras. Então, elas têm uma conduta criteriosa, enfim. E aí, existem essas situações em que elas explodem. Então, pra aquelas pessoas com as quais ela convive, acaba havendo até uma certa aceitação, porque fica aquela coisa assim, ah, mas ela é uma pessoa bacana, é uma boa pessoa. De vez em quando, ela tem uma explosão de raiva. Tá, ok. Agora, quem não tem um convívio diário com essa pessoa e assiste uma cena dessa... Se assusta, né? Mas, bom, é louca. Sim, sim. E, geralmente, quem procura é a própria pessoa, quem te procura, ou é o parceiro, a mãe, quer dizer... Olha, muitas vezes, eu recebo muitos e-mails, telefonemas, enfim, assim. O que que eu faço, né, pra convencer essa pessoa de que ela precisa de ajuda? Sim. Que ela tem que se tratar. Eu gostaria muito que ela se tratasse. Complicado, né? Complicado, né? Então, aí começa uma tentativa de buscar... Então, você... Quando você faz um diagnóstico, você percebe que essa questão, ela é recorrente, já vem há algum tempo dentro do contexto familiar, por exemplo, né? Sendo discutida. Você não acha que você devia procurar ajuda, enfim? Aham. Então, leva um tempo. E, Vânia, me diz uma coisa. O tratamento, realmente, você consegue fazer com que a pessoa tenha o momento de respiração, de conseguir pausar, de cessar essas crises? Como é que é feito o tratamento? Olha, fala. E também gostaria que você abordasse a questão da hipnose, que eu sei que você usa também pra esse tratamento, que eu achei bem interessante. Então, o que... O tratamento, Tati, a gente tem tido, assim, ótimos resultados. Muito bons mesmo. Isso é uma coisa muito bacana. O que a literatura mostra, assim, que o tratamento mais eficaz é a terapia cognitivo-comportamental. Ok. É associada a técnicas de relaxamento. Então, como a gente comentou, o sentimento de base do transtorno exclusivo é a raiva. É a dificuldade no gerenciamento do sentimento de raiva. Sim. A dificuldade de lidar com frustração. Então, são pessoas que não desenvolveram ao longo da vida esse tipo de recurso. Aham. De externalizar as emoções, de colocar a emoção no momento certo. Ok. Olha, não gostei, tô chateada, fiquei magoada com o que você fez, acho que você tá abusando de mim. Não. A pessoa vai engolindo, engolindo, engolindo porque ela não sabe como externalizar isso. Então, a terapia cognitiva, ela vai buscar o quê? Que a pessoa, primeiro, identifique o que ela tem, né? Que ela entenda o que acontece com ela, né? E a partir disso, a gente trabalha com técnicas de gerenciamento de emoção, né? Habilidades nos relacionamentos interpessoais. E isso tudo vai dando suporte pra que a pessoa experimente situações em que ela age de forma adequada, né? E a partir do momento que ela começa a ter esse tipo de experiência, eu sou capaz. Sim. Ela começa a reforçar esse comportamento internamente. Bom, então eu posso. A emoção muda porque ela começa a se sentir melhor, ela começa a se sentir mais assertiva. É sempre assim, né, Vânia? É sempre necessário esse autoconhecimento e que a gente assuma um problema, né? Pra que realmente possa, né? Que a gente possa ver uma luz aí no fim do túnel, né? Exatamente. E a hipnose, como as técnicas de relaxamento, elas são muito importantes, né? Porque é um recurso que o paciente leva com ele. Uhum. Né? Fazer uma respiração diafragmática, enfim, é um recurso que ele leva com ele. Sim. Então, a hipnose, ela permite que o paciente vivencie, né, em transe hipnótico, uma situação que ele acredita que seja impossível pra ele. Aham. Ou faz parte dele, né? Ele não tem isso no repertório. Tá. Então, a hipnose, na realidade, assim, ela não cura, né? Ela é um instrumento, mas o fato dela vivenciar aquilo em transe hipnótico, né, fica registrado no cérebro a possibilidade de, né? Então, encurta o tratamento, facilita o tratamento. Ok. A gente vai falar mais sobre isso. Vamos entrar no intervalinho e a gente já volta. A gente vai falar mais sobre isso. 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 Obrigado.